Fala aí cogumelos, tudo beleza? Aqui quem fala é o seu amigo Graviosos, hoje eu trago pra vocês mais um vídeo aí do game Super Mario RPG jogo aí exclusivo do Super Nintendo, tamo aqui no Bowser's Peak, castelo do Bowser né, Bowser's Keep, não Peak e nós temos que vencer as portas da esperança aqui né, já passamos por três delas, precisamos vencer mais uma tá faltando uma de obstáculos e duas de quebra-cabeças se você está gostando da série aí, deixa o seu like, dê o seu gostei, dê o seu joinha e aqui mais uma de puzzle, tu vai querer fazer perguntas né você gosta de colecionar moedas? Quero instruções, quero tá, existem 21 moedas nesta caixa, nós vamos realizar turnos né, removendo elas aquele que pegar a última moeda é o perdedor você pode pegar quatro de uma vez só e se você quiser pegar somente uma ou duas, pressione A quando quer parar, entendeu? tá bom, quatro cinco, seis sete, oito, nove, dez onze, doze, treze, quatorze quinze seis, sete, dezoito dezenove vinte, vinte e um ah, eram vinte e umas, não vinte e duas vou fazer de novo, calma aí mas é bem tranquilo, esse aqui deve fazer tranquilo ó, vou fazer agora é que eu me confundi, eu achei que eram vinte e duas são vinte e umas, beleza é tipo o jogo de carta, tá ligado? vinte e um, tem que contar a carta tá bom, na verdade não pode contar a carta no cassino né vamos lá uma, duas, três, quatro cinco, seis, sete oito, nove dez, onze, doze treze quatorze quinze dezesseis dezessete dezoito dezenove vinte 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 e um ah, perdeu você venceu ahá que isso? qual é o tópico? botões mágicos quer instruções? sim pise num botão e você vai fazer o reverso aos botões ao redor então ligado se torna desligado e desligado se torna ligado, entendeu? com isso você pode ligar todos eles aham vamos ver se eu consigo beleza consegui pronto parabéns muito bom, velho próximo o que que tem agora? o tópico é solitária de bola ah, quer instruções? sim quando você chuta uma bola ela vai pular por cima de uma bola adjacente que vai aparecer faço bolas aparecerem até sobrarem uma ah, eu resta um, cara ah, não você vai perder se chutar uma bola no espaço que a gente está ocupado por outra bola a bola que você chutar deve sempre pular por cima de outra, tá bom? tá bom ó, resta um mesmo ah, tá calma que eu sei já tá, relaxa eu tenho como ir por essa aqui ou por aquela ali vou tentar por essa vai pra cá aí tu pode vir pra cá deixa eu ver agora tu pode voltar pam, pam, pam pam tá então pam vai pam aí dá pra fazer assim não, fiz caca já era acho que já era me snuquei ó, porque aqui eu posso até fazer isso só que eu me snuquei perdemos ó, porque eu vou pra cá aí beleza, pode falar bota pra cá, beleza ela vai bater aqui e não vai fazer nada ai, bate aqui bateu aqui e foi pra cá aí ferrou aí perdemos ó, dá pra fazer aqui vai dar não acredito nossa, eu sou muito ninja yes beleza, cara eu achei que não ia dar rock candy o que é isso aqui o que é esse rock candy não, vamos jogar fora outra coisa vamos jogar fora isso aqui tá bom eita que é isso cadê o chão uh salva meu deus cara esses puzzles aqui é do caraca do catambio bem mais legal que aquele de pergunta e resposta opa e aí esse é o castelo do smith sem invasores hã? vai usar um pra mim? vai nós não estamos bem não aterrorizar tá, calma primeiro a gente vai usar royal shrimp get a freebie e mid mushroom aqui ele vai atacar agora really won't wisp difícil defender esse aqui cara tá, pera meet aqui e agora geno boost beleza maryo soca nossa deu 400 de dano muito bom o que é isso ó magia lol que bicho é esse jinxed meu deus que dano hein filho get o boost pro bowser get o boost quick silver errou receba ataque ele pronto fraquinho star kenon porrada arapi pitbull trovão 15 que lixo receba broca de ouro isso só isso caraca eles achavam que ele ia ser mó forte que porcaria uma porcaria voltou a cor normal mas de culpa onde eu estou bowser olá como tem estado eu voltei para cá de alguma forma mas parece que eu tive uma lavagem cerebral ou algo assim sofri não consigo lembrar de nada eu fiz alguma coisa errada não não se preocupe com isso vamos deixar o passado para trás é bom encontrar um culpa trooper leal com você estou feliz e parece que você tem uns troopers bem fortes agora mas a minha mágica ainda pode te ajudar observe isso esse tesouro mágico nunca vai ficar sem moedas só continue acertando vou ficar aqui se precisar venha se precisar para arapi mágica isso aqui é só ficar pulando é isso fica três anos aqui se bem que eu não estou precisando de moeda eu estou bem né cura por favor tá vamos por aqui primeiro oi tu é loja né aham eu não posso sempre te salvar então é melhor comprar o que puder agora tá eu não sei eu não lembro disso aqui vamos ver se é isso aqui que eu preciso equipamentos mais forte a minha work é sempre melhor né cara star cape prince pants royal dress tá bom vamos vender umas coisas ali com ele com licença amiguinho aqui aham venderam alguns itens será acho que não precisa só preciso comprar meus de hp tá pronto muito obrigado até mais ficou aqui tá chega não quero vamos meu deus trumps né são os trump a gente tem que andar cadenciado ó ai bullet bill ai que delícia caraca esses bichos tem muita def muita def 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 eu não consigo defender isso aí cara eu aperto na hora e não vai que jogo ruim def 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 quem quer ver que ele não vai atacar o bowser agora só que ele tá com def 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 mas olha a certeza claro que é claro que não tá aqui mortal é vencemos mas e aí e aí 24 de xp calma só só passa só vai que isso ah eu lembro disso foi do começo do jogo ah que é isso quem é aquele é um samurai ah então você é o famoso mário estou impressionado que chegou até aqui eu não pensei que conseguiria você é um pequenino bem insistente não é mas esse é o fim da linha agora você vai ter que lidar comigo engord é ah sério que eu não eu não posso bater no bichinho ali segurando tem que ser nele mesmo tá bom perceba tá agora nós vamos get no boost para o mario só cai ele é forte cara receba dá uma benção ali no do bowser também dá a benção isso grande a benção para o silvão blasto feliz seba agora se abençoe também roubo padrão muito roubão se recuperou ele trocou de cor e quando o inimigo troca de cor no videogame sabe o que que é né ele vai nos espancar thank you agora estelar shaker nossa skiller caramba num hit calma aí né vamos vamos nos respeitar né amigo cadê pick me up mary acabe com ele shaker ele sempre mata mas o segundo ataque é dele não eu devia estar com a pitch aqui para ressuscitar velho em vez de ficar gastando meus itens que burro com ele com ele mary trocou de cor de novo voltou a ser vermelho né receba garra eita que isso ah isso é um absurdo eu não posso ser derrotado por eles eu não vou deixar isso acontecer eu não vou falhar em batalha recebeu o ataque eu não preciso da sua pena e da sua simpatia eu sou um soldado eu estou preparado para ir mergulhe chander hu yahoo até mais crianças boomer ah pobre boomer mas não se preocupe uma pequena queda não vai te machucar será? tudo bem mary eu vou te levar até o topo devemos rapidamente ir para o local local marcado segure-se e aqui vamos nós ah dançando vocês derrotaram um minion o que vocês estão comemorando aumentando aumentando velocidade tá caramba qual é o cara na moral qual é o pé direito desse castelo próxima parada último andar por favor apertem os cintos ah espera um segundo não tem cinto então tá né ai meu deus que isso o olho está protegendo exor então a gente tem que dar um jeito nesse olho não então tem que bater na espada scrubber não vai virar um scarecrow errou solidificar foi um bom dano vou tentar aqui aqui a gente bate meu deus serra de diamante eu mereço apanhar para deixar de ser palhaço não ter trocado a party genon boost venon dron solidificar o mario vai morrer sim 240 também né mega dron bowser não ressuscitar gank boro isso cara ele é muito forte ele dá muito ataque socorro matsum e ele vai dar um ataque de novo mas eu filha da mãe é o tinhoso é o mochila de criança pata rachada sete pele fiz caca eu fiz caca eu não sabia que ia ser a batalha direto eu não sabia nem que ia chegar no fim eu achei que você ia fugir para outro lugar solidificar putz mario esse veneno dele tá te doendo hein meu filho eita ele abriu a boca será que agora a gente consegue atingir aquele lá ainda não venon dron é o toxic pokémon porrada muito 10 10 tá bom receba no teu olhinho a proteção do exor foi embora isso aí vou bater neve com tudo que a gente tem se o mario dá soco no ar tá certo ai vamos lá get on 110 é mais ou menos ele vai acordar esse desgraçado vocês vão ver não sei quanto hp esse troço tem cara mas deve ter muito porque não pode ser fácil essa batalha velho não faz sentido nenhum essa batalha ser fácil venon dron só porque ele ia se libertar né aham o que determina não é a boca mas é o olho se eu posso atacar o de cima ou não receba eita a corona o que que é isso nossa bowser pick me up o olho está protegendo de novo desgraçado vai precisar bater nele tudo de novo putz mas eu estou muito ferrado cara sério ó só que só que a piscada ó agora a boca por direito olho esquerdo ultraflame vamo lá vamo lá oito 10 beleza poison vamo lá 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 Nossa A proteção do cara se foi Os dois olhos caíram Aí começou a apelação Eu realmente não gosto desse ataque, cara Lá em cima Vai, Bowser Ganho o ouro Vamos lá A gente tem chance ainda Eita, 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 eita Que isso? Não Meu Deus Cara, eu consegui vencer, eu acho, mas Você sabe pra que lá Pra onde isso leva? Parece que Ezor é o contato Entre os dois mundos Em outras palavras Se nós seguirmos esse caminho Vamos encontrar Smiri Então O que estamos esperando? Espera aí, espera aí Ei, eu só me juntei pra que eu pudesse ter meu castelo de volta Eu não vou ser arrastado pra essa caçada estúpida É só até aqui que eu vou Eu vou pegar minhas tropas e reconstruir meu castelo E você, Mário? Você é o homem oficial da Coupa Troop É se eu deveria ajudar com os reparos Bowser, você não está percebendo qual é o ponto aqui Hã? Eu vou acabar com essa risadinha Não Não Pensa nisso, Bowser Essa espada conecta os dois mundos, certo? Sim E daí? Mesmo se nós derrotarmos o Ezor Haverão outras bestas armas para segui-lo O seu castelo é o ponto de entrada para o seu mundo Em resumo Eles vão voltar rapidinho É isso que você quer? Ah, bem Veja bem, eu Mais coisas Mais equipamentos Mais armas Indo levar meu castelo E o meu E a privacidade Ah, isso não é bom Nossa, isso é horrível Ah, mas eu não posso ser amigo desses cretinos Eu tenho uma imagem a manter Hum, bem Já sei Ninguém insulta a Coupa Troop E foge com isso Eu tenho umas coisas a acertar com esse carismiri Vamos lá, Mario Nós vamos ensinar uma lição para ele Ah, eu sou tão inteligente Parece que estamos de volta Juntos nessa Vamos lá Tá Agora calma que nós vamos trocar o time Que agora sem cura não dá Eu vou deixar o Gennel que bufa, cara E vou deixar a Peach junto Ela não vai aguentar muito, cara Isso eu sei Você tem que ver o que vai ter para cá Ai, meu Deus Nossa Ah, meu Deus É tipo o God of War Ah, isso aqui me lembra o Super Mario de Trinidad Então eu sei como passar Meu Deus, cara Não, estamos dentro da barriga do monstro, né Bom, pessoal O que eu queria mostrar para vocês é isso aí Espero que tenham gostado de mais um vídeo aqui Do Game Super Mario RPG Jogo exclusivo do Super Nintendo Muito obrigado a todos por terem assistido esse vídeo até o final Então eu sou o Guilherme Oz e vou ficando por aqui Até mais e... Fui!